Ninel Herrera Conde, conhecida apenas como Ninel Conde, é uma atriz e cantora mexicana muito famosa em seu país. Ninel já participou de várias novelas de sucesso, como Rebelde, exibida entre 2004 e 2006, onde ela deu vida a uma rei. Fuego em la Sangre, de 2008, onde ela viveu o rosário. Mar de Amor, de 2009, onde deu vida a coral, entre outras tramas. Ninel Conde tem uma trajetória de sucesso, atuando e cantando, mas apesar do brilho da carreira, também já chegou a ver seu nome no meio de polêmicas. Vamos saber um pouco mais de Ninel Conde agora mesmo, mas antes só peço que você faça sua inscrição no canal e bem ao lado ative aquele sininho, sabe? Para ir recebendo as notificações. Ganhar um concurso de beleza acabou sendo algo que motivou muito Ninel a investir no meio artístico. Em 1994, após vencer um concurso de beleza no México, ela começou a estudar teatro e expressão corporal em uma escola de teatro. Além de estudar atuação, começou a estudar também canto, tendo aulas com vários profissionais da área. A partir de 1995, ela já começou a fazer pequenas participações em novelas da Televisa, como Barro, O Mismo Rostro e Luz Clarita. A partir de 1998, começou a trabalhar na TV Azteca e participou de novelas como Perla e Catalina e Sebastián. A partir do ano 2000, ela começou a se destacar mais em novelas e nesse mesmo ano, ela interpretou a vilã reina Ascarga em La Rebancha, folhetim transmitido pela Unibicion. Em 2004, de volta à Televisa, Ninel Conde fez um dos papéis mais conhecidos e lembrados de sua carreira. Ela interpretou a cantora Alma Ray no grande sucesso Rebelde e nessa trama, ela contracenava com Dulce Maria, que dava vida a Roberta, filha dela. Ninel fazia par romântico com Juan Ferrara, que interpretava Franco Colucci. Como cantora, ela também começou a ter bastante êxito. Ainda em 2003, um ano antes de Rebelde, Ninel Conde lançou sua primeira discografia que levava o seu próprio nome. E o sucesso veio graças à música Cadeados, na qual ela interpretava um dueto com José Manuel Figueroa. E graças a esse trabalho, Ninel acabou sendo indicada ao Grammy Latino. Em 2005, lançou um álbum intitulado La Rebelle, em referência à novela Rebelde, que ela estava participando nesse período. E as músicas também foram utilizadas como trilha sonora na segunda temporada da novela Juvenil. Agora, para quem não sabe, Ninel Conde já participou do Big Brother Mexicano, isso na terceira edição do Reality VIP, que estreou em março de 2004, e foi até maio daquele ano, onde ela competiu com vários colegas seus, como Elizabeth Alvarez e Julio Camerro. Porém, Ninel não ganhou, mas ficou um bom tempo na casa, sendo a sétima eliminada. Para quem não sabe, Ninel Conde tem dois filhos. A primeira filha nasceu lá em 1997, e se chama Sofia Telt, que também é filha do ator Ari Telt, com quem Ninel esteve casada por um tempo. E somente depois de 15 anos, a atriz engravidou de novo. Em 2014, ela deu à luz a Emmanuel, fruto de um relacionamento dela com o empresário Giovanni Medina. Mas, nem tudo são flores na vida de Ninel, já que seu nome nos últimos anos tem estado envolvido no meio de escândalos e polêmicas. A sua relação com o ex, Giovanni Medina, por exemplo, chama muita atenção, já que eles lutam pela guarda do filho Emmanuel, e a atriz tem deixado até de conviver com o pequeno. E Giovanni Medina já afirmou que iria batalhar na justiça para retirar o sobrenome dela do filho deles. Isso tem ocorrido devido a sérias acusações envolvendo o nome de Ninel Conde. A atriz foi acusada por uma famosa jornalista de estar envolvida no crime organizado e de se relacionar sentimentalmente com narcotraficantes. As acusações estavam no livro da jornalista, e esse material afirmava que Ninel conseguiu acumular bens justamente por estar envolvida com o crime organizado. Ninel Conde falou sobre o assunto e negou todas as acusações, dizendo que tinha 23 anos de carreira, trabalhando honestamente, e que tudo o que tem foi a base de muito trabalho e esforço, e que não foi nada fácil. A atriz e cantora também chegou a declarar que estava tranquila em relação a essas acusações, pois, segundo a mesma, ela possuía todos os elementos suficientes para o momento em que precisasse prestar contas, e que tinha tudo documentado, que era algo transparente e que não tinha nada para esconder. Em 2020, Ninel iniciou um romance com Larry Ramos, e esse relacionamento começou a dar o que falar, e mais polêmicas vieram à tona. Isso porque depois de apresentá-lo como seu namorado à mídia, como um empresário, denúncias contra Larry começaram a surgir, denúncias que afirmavam que ele estava envolvido em muitos crimes, pois tinha roubado e enganado muitas pessoas, mas Ninel chegou a defendê-lo de tudo, após ser questionada pela imprensa sobre as denúncias contra o noivo. Ninel Conde assegurou que Larry Ramos era um homem bom, e que ele estava bem grandinha para saber muito bem o que estava fazendo. Com base em polêmicas como essa, o ex-marido Giovanni Medina quer tirar a guarda do filho deles. Vale mencionar que o próprio Giovanni já fez outras acusações contra Ninel, isso em 2017 durante uma entrevista a um programa de TV, onde ele afirmou que a ex-esposa se prostitui. Ele disse que existiam pessoas que a promovem e a apresentam a homens com dinheiro, além de outros benefícios que poderiam ser dados a Ninel. Giovanni Medina ainda declarou que essas pessoas levam o nome de prostitutas. Além disso, ele acrescentou que a ex-estava cercada de pessoas ruins, cercada de pessoas que não têm compromisso com a moral, com a sociedade e com Deus. Ninel Conde também teve outros relacionamentos. Ela teve um romance com o cantor José Manuel Figueroa, mas essa relação terminou com muitos escândalos de infidelidade. A atriz também se casou com o empresário Juan Zepeta, em 2007, em uma cerimônia que aconteceu no porto de Acapulco, e esse casamento durou cerca de 7 anos, já que o casal acabou se divorciando em setembro de 2013, sendo que com essa separação, Ninel ainda processou Juan Zepeta por fraude, e ele chegou até a ficar alguns meses na cadeia. E depois disso, ele fez muitas acusações contra Ninel na mídia, chegando a declarar que ela é pior do que um monstro. Juan Zepeta também confessou que se separou da atriz, porque ela era infiel e o traía com várias pessoas. Você que é fã de Ninel Conde e curte suas novelas e músicas, me conte qual é a sua opinião sobre a atriz. O que acha de todas essas polêmicas e acusações envolvendo seu nome? Me conte tudo abaixo nos comentários e já vá compartilhando conteúdo com os seus amigos. Continue aqui comigo e assista mais vídeos do canal Temos Muito Mais do Mundo Mexicano para você bem aqui. Beijos pessoal, até a próxima! Tchau, tchau!